A gente tem muito loot e aí a gente vai fazer a fecha, fechou? Se não ganhar pelo menos um battle Eu vou fazer muito a fecha que a gente fez com o Sherlock Um No gato, no Sherlock você perdeu o gato Por que o Sherlock jogou em casa e mira, tá bom? Essa casa tem muito loot, viu? Que? Essa casa aí tem muito loot Cheguei, cheguei não Que? 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 Eu vou imitar aqui pelo menos? Fica difícil O Aldis não ta me ligando Quem que é o Aldis? Pera que agora nenhum fugiu já Você lutiu aqui perto desse xadrez? Peguei, peguei tudo ai já Vamos meter um pé daqui Vem cá, vamos pra casa aqui da frente Tem detalhe vermelho Vai pé mesmo? Vem cá Essa casa é vermelha aqui Tô na casa do lado aqui Então essa casa não que to falando Só que eu não consigo pular Ué Oi visão, tamo no Battle Royale Luteou ai atrás? Aham Agora não sei que achar uma moto ou um carro Carro de NPC não da pra pegar viu Achei muito Fala que é o xalão, fala Luna Sai Me devolve aí 50, tá munição ladrão do caralho Tu tá onde me vê? Fala tudo O nick desse xalão é muito ruim Tô indo ai Ainda é caloteiro lá É eu Mano, eu tô de pistola ainda Eu também Eu bosta Aqui na playboy não tem loot Vou virar as mansões aqui então Não vai ter loot ali pelo hospital Que é onde é que vai ficar É Não Não tem nada É O que é que vai ficar É 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 O que que é isso, zero fuzil, então virou brincadeira, outro loot, outra caixinha O que é isso, zero fuzil, zero terço Eu acho que o Joe deve estar sabendo que os outros do Pan-Warp devem ter diminuído o fuzil do Joe, não é possível, não é possível Eu já abri umas 50 caixas aqui e não trago a nada O que eu abri de caixa aqui é brincadeira, viu Vai lá, mais uma Vamos lá Nada gato, esse battle aqui deve ser especial Tiro, você ouviu? Não ouvi tiro, não ouvi Aqui pra cima, nada é que eu to Faz o seguinte, eu vou ficar escondido aqui, que eu vou pegar uma comida ali, rapidão Achei um fuzil Achei um fuzil Achei um imitar Viado, alguém vende o muni, viado Fica o cara que eu toco, vou pegar o muni, rapidão, vou pegar a comida Vou pegar o muni que vende o muni Ninguém ta vendendo o muni nessa merda, viado Tiro Doc Tiro Tchau, tchau. . . . . . . Jureire, tá vivo? Tô vivo, cara. Tô te esperando. Eu peguei uma Imitar e um G3, então eu vou imitar aqui. Oh, valeu, queria chegar de Imitar. Pega aqui. Tô aqui do seu lado. Cuidado, Farono, não morrer aqui, cara. Amor de Deus. Deus, eu. Cadê a moto? Vem cá comigo. Vamo lá no lugar que eu ia. Cara, vamo pra safe, vamo ficar safe. É, isso que eu vou fazer. A gente já tá na safe, velho. Não precisa buscar, não. Vamo pro alto. Vamo pro alto do morro. Não, Neto, confira em mim. Não, é o outro. É o outro, é o outro, é o outro. Só toma cuidado pra não tomar desvenção, velho. O cara fica mudando do nada. Chega em mim. Não, Neto, confira em mim. Ô, Júlia, ele tá aí? Tá mais na rádio. Uhum. Com algum diferente? Não, não tô não, não tô não, não tô não. Ah, não tá, nossa. Que hora será que ele bota? Fala tu, paizão. Preciso falar um bagulho sério que tu vê. Vai pedir PD? Ó o seu filho. Fechou, eu tô no Belo Royale aqui, pai. Cadê o Kruzik? Kruzik? Oi. Ajuda o mano aí, ele quer sair da FAQ aí, Faió. Quem é, Faió? Cadê ele? Preciso sair da FAQ, Faió. Vai pro Portugal, né? Quase tu, menino. Tô aqui no Belo ainda. Dá essa força aí. Aí tem um cara chamado Renan, que tá aqui em frente à FAQ, querendo entrar. Entrou, você já dá bala na cara. Não, pô. Você é recrutado, velho. Ah, tá, pô. Uma vírgula muda tudo, né, pai? O cara quer entrar no morro, toma bala. Quer entrar na FAQ. Fala o que é pra ele, mano. Pô, eu tô o Belo Royale. Não tem como recrutar ninguém agora. Só se o Kruzik tiver na voz aí. Viado, ô, Jurele, o que que esse menor queria mesmo? O que que o menor queria? O Fael, ele quer PD. É só dar PD nele aí, já deixa ele se adiantar já. Cadê ele? Tá no quadro, hein? Tá no quadro, hein? Chama no quadro mesmo. Precisa... Precisa anotar, não. Valeu, Faelzinho. Brigadão, irmão. Precisa... Ô, Fael, vai pra Portugal, é, Fael. Se for, me chama junto também. Qual foi? Tô dando discussão aqui, Jiro? É dono de maluco esse arrombado. Tá comigo aqui no Battle. Eu senti ciúme, não, gente. Ô, Jurele, eu achei um, mas me imitar não chega lá, não, viu? Tu achou caro? Eu tô de G3. Mas eu acho que nem sua G3 chega lá, não. Tá pra lá, ó. Não é que eu tô mirado, ó. Sua G3 não deve chegar, não. Nem adianta tirar. Ó, o Joe. Nossa, tá alto e tá longe. Mas tô só um, você tá ligado, né? É que ele tá bugado. Eu vou ficar de olho na porta, lá. Os caras que a gente perguntou, será que tá bem aqui na praça, viu? Um no roxo, tá ligado? Meio roxo, com rosa, sei lá. Ah, pé de carona pra ele vai assinar funk. Tirei, tirei, viado, tirei. Valeu, irmão. Obrigado, obrigado. É nóis. O cara não tá camperando no battle, falando 10 milhão, né? Nós estamos camperando, por que que ele não vai? Não, o nóis não tá camperando. Nossa, se o cara passar aqui, nós vai matar. Mas ele tá, tipo assim, ele tá bem escondidinho ali, ó. Mas tu curtiu esse lugar, não curtiu? Uhum. Grabo. A gente ainda tá na 6. É GG pra nós. Viado, não tem ninguém que vende muni, viado. Caralho. Você vê? Vai no score, vai no score. Traga um. Indiquei de parafalo? De tudo, eu quero 10 de cada uma. Desculpa aí, bichão. Isso é impossível. Ninguém quer trabalhar com o cara. Mas tem que pegar assim mesmo, tem que pegar assim mesmo, porque é difícil de achar, mano. Agora tem que ter um estoque logo de muni. Ah, tá bem de ver essa kill o que aconteceu aqui. Você vê? Se quer muni do quê? Você viu essa kill aí? Parafalo e G3. Aqui. No G3 eu tenho bocadinho, parafalo não tem nada não. 10k, eu quero 10k. Vou ver o lacuna menor. Ó, barulho aí de tiro pra caralho. É eu. Você deu tiro ou tomou? Não. Então já te viro, né? Já te viro, né? Não. Vira nada? O cara é duro. Ô, Jiririrê. Oi, 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 oi. Isso aqui eu botei no ilegal assim. É, eu tava falando do Itália no ilegal. Eu cheguei e botei assim. Itália x9 invejoso. Botei assim no ilegal. Tu acredita que ele tirou o print e foi lá na porra do, do, do squad da Anel? Pegou a minha ideia e abriu o denuncio contra mim? Ele já fez isso comigo já, esse filho de uma puta. Viado, deu muito errado. Eu tava com a Áquila do lado e falei, ah, aquela hora é aquilo lá, pá, não sei o que, tirou pra mim. Ela foi tirando na hora, filho. Mas ele é assim, mano. Ele é assim, mano, pra tu ver. Filho da puta, mano. E aí depois fica falando de mim lá no ilegal lá. Filho da puta, mano. Aí eu cheguei no privado dele e falei assim, tenta aí, seu comédia, lerdão. Já fiquei brigando com ele, xingando ele, lerdão do caralho. É um otário do caralho esse Itália, mano. O maluco mais cuzão que tem na Nel City é o Itália, mano. Esse é bobo de estar brigando com ele. Não gosta dele não, mano. Ele é um cuzão. Um parçolado pra bontinho, viu? Aqui, aqui, aqui. Aqui, viado. Aqui em cima, viado. Caralho, eu tirei o olho por um segundo, mano. Vai se fuder. Ai, meu menino. Boa, porra. Olha o que funciona aqui, é muito parado aí pra vender. Feito lá, mano. Caralho, mano. Não dá nem problema pra pegar as coisas. De tanto suco que eu peguei já. Pega um fuzil, pelo menos. Já peguei já. Beleza, eu tô com muito coletivo. Olha que você não tá vendo. Caraca, mano. Eu tirei o olho por um segundo da tela, mano. Os dois caras já estavam no corredor, viado. Calma, pelo menos eu matei os dois. Essa aqui é a quarenta e sete? Não, não, não. É, é a que eu quero. É, mas não tem, não funciona. Ah, mas vem como G3. O cara tá com doze, viado. Que isso. Essa carabina seria a parafalca? Seria, não seria? É, a parafalca. Achei que eram as armas de relíquia que eu gosto de usar. Tem que ficar aqui agora, mais escondido. Observando. Ah, onde você tava lá, tava bom. Você tem que ver a porta lá, mano. O problema é se o cara me vê e o cara entra... É, o único lugar que sobe é ali, mano. Então você tem que ficar de olho ali. Mas... É que questão, velho. É que eu tenho que ficar de olho aqui na rua também. Porque se eu ver que tá aqui, eu posso pegar, tá ligado? Mas eu acho que ninguém mais vai entrar aqui, não. E mesmo assim, se os caras entrarem, eles vão dar mal passe, tá ligado? É só eu ficar aqui mirando. Ficar em silêncio. Ficar em silêncio. Amém. Ei, Luna, vem com minha arma, Luna, não adianta, faz o favor. Você não saiu do battle não, né, Beto? Eu não saí, não consigo ver os caras aqui. Ih, não consigo ver outro jogador, só você. Eu mando, eu ainda tô vivo. Tá safe. Não fechou aí? Não. Se eu deixar isso aqui, ia ser roubado pra caralho. O que vai que marcado safe pra mim? Tá marcado aí já. Eu vim por esse caminho aqui então, velho. Vim pelo caminho mais safe. Ô, Luna, tu matou o menor que pegou a arma dele? Ah, ele tava me expressando, cara. Pô, desde ontem. Foi ele que pegou a arma dele, cara. Devoca, cara. Eu não peguei arma nenhuma. Ele me roubou minuição. Não. Eu falei pra ele parar, ele não parou. Vamos evitar esse negócio de se matar aí, rapaziada. Pelo amor de Deus. O negócio é do catio. Ei, Tietinho, tá aí? Não tá aí, mano. Cuidado aí. Ah, tô. Fala tu. Tem um parceiro aqui perguntando pra você. Não, já é. Já tô indo aí. Pelo que vai pegar umas paradas com você, mano. Pera, Luna. Checa, pô. Checa a minha arma, Luna. Vou pegar P.O. aqui. Tem dois menores esperando aqui, mano. Fala com ele que eu tô indo, já. Cara, já lutearam aí, cê viu, né? Cê viu a... Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, viado. Aonde, moleque? Calma aí, da tua reta ali, ó. Nessa reta que cê tá olhando aí, lá em cima. O cara botou só o coquinho. Nessa reta aí mesmo. Matei. Falei pra você, pô. Tem outro, tem outro, Cipá. Será? Tem, pô. Tô te falando. Nossa, que visão que eu tive agora, moleque. Tu ia morrer feio. Fala pro reto, velho. Eu ia morrer feio. Ô, Jureli. Oi, tô no evento. A Máfia realmente acabou, né, mano? Acabou mesmo? O MD não tá mais lá, não? Pô, mano. Os caras não pegam domínio, não faz mais nada. Tu não vê ninguém mais da Máfia aí. É. Máfia ou Yakuza? Máfia. Nossos adversários são a Máfia, mano. É, a França tá aí, mas tipo, a França também... A França também tá... Não tá muito ativa, não. Tiraram o cheatado da França, eu nunca mais vi eles tirando onda com a gente. Prêmio, cheatado? Não, tinha um maluco lá cheatadaço, filho. Tiraram ele, mano. Ou não? Tiraram o banho, foi de banho. Tiraram o banho. Tiraram o banho. Tava dando um filho de graça, uma porra dessas. Mano, atrás de você tem uma linha se mexendo, mano. Ah, é o gás, é o gás. Tiraram foto de tu aqui, Iro. Te mataram e ainda ficaram te gastando. É, eu vi. Ah, vem cá, deixa eu te falar. O cara mais foda do FBM. Faltando 100 pontos. O cara entra no dominas, o cheatado. Matar eu e os quatro faltando 100 pontos. Oh, esse cara é o cara. Pode entregar o campeonato dele, hein. Pode entregar o mundial do FBM que vai ter. Faltando 100 pontos. Eu fiquei no ótimo, mano. Fui igual o Leardão esperando lá e o menor chegou e... Olha lá, subindo de moto ali, Iro. Subindo de moto. Aí o estacionamento. Calma, pega ele na boa. Pega ele na boa, molecote. Calma que ele tá... Talvez ficando. Não brecha. Ele tá atrás da árvore lá parado. Ele não se mexeu de lá. Eu consigo ver mais em cima se ele ficar parado aí. Aí. Ele não saiu de lá ainda. Ih, a safe não é minha. Tem compensa. Já se adianta, já se adianta. A safe lá na marcação, viado. Tem que ir a pé. Vai, 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 só vai. Tem que ir ali embaixo também. Se mataram lá. Cuidado, mano. Só vai, só vai. Mas mesmo assim, se eu pegar a safe, não tem problema não, velho. Porque eu tô com bastante kit. Ah, se eu não pode, eu morrer. Aí, ó. Morreu. Quase. Nossa, mano. Eu morri não, calma. Eu tô com bastante kit, velho. Dá pra ganhar uma partida só com esses kits que eu tô. Uso... Você tá com o colete equipado? Tô, tô. Mas eu uso mais, velho. Mano, eu tô com... Eu tô com... Eu tô com oito inventários cheios de colete. Só vai, mano. Você tá mal aí, mano. Calma, eu tô usando colete kit. Eu tô com medo de matar o cara lá de cima, velho. É, mas é só de lá mesmo. Aí... Aí... É teu. Pinei. Pinei. Pinei.